Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um videozão aqui pra vocês E aí, o que vocês acham que eu vou fazer? Com certeza eu vou estar lavando a moto, certo? E olha como que tá a minha moto, só pra vocês entenderem Ó, essa daqui é a minha Tiger 800 Mano, tomei uma chuva com ela, olha como que ficou, mano Olha a roda Vou passar o dedo ali na roda só pra vocês verem Olha aqui em cima, até aqui em cima sujou bastante, mano Olha a balança da moto, como que tá Olha a roda aqui que eu falei pra vocês, ó Olha o meu dedo, como saiu preto Suja, suja, mano Aqui na frente não parece estar tão suja, parece até estar limpa, né, pela câmera Mas não tá, também tá suja Ó, aproximando, vocês conseguem ver, ó Que a câmera não capta muito bem Mas ela tá suja também A roda da frente também tá suja, ó Entendeu? Tá bem suja a moto E hoje eu já vou aproveitar e vou dar uma dica aí pra vocês Na verdade, são várias dicas Cinco erros na hora de lavar sua moto Que muita gente acaba cometendo E acaba aí arranhando a pintura da moto Manchando o motor da moto Manchando o bacalhau pra quem tem 160 aí Então, mano, acompanha esse videozão até o fim Já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho pra receber vídeo novo E me segue no meu Instagram ArrobaTavares160 As dicas eu jogo tudo primeiro lá, fechou? Então aí, cinco dicas Pra você não tá estragando aí a pintura da sua moto Não tá manchando o motor dela Cinco erros que a gente aí acaba cometendo Porque a gente não lava a moto da forma correta Essas dicas aqui também servem pra quem tem carro Porque é a mesma forma que você deve lavar a sua moto É a mesma forma que você deve lavar seu carro, beleza? Eu não vou fazer com a CG Simplesmente pelo fato de que ela tá limpa, mano Ela não sai na chuva Quase não tô andando com ela Twister também quase não tô andando Então as duas estão limpas Aqui está suja, a mesma é a Tiger Então vou usar ela como exemplo, beleza? E a primeira dica aí pra quem quer lavar a moto em casa Que é deixar no brinco, sem zoar a pintura Nem manchar a moto É o seguinte Não use detergente comum Esse aqui é um detergente de uso geral Neutro Mas mano, o certo mesmo pra você lavar a sua moto Pra não manchar a pintura Não deixar nenhuma manchinha na sua pintura Você deve usar um shampoo automotivo Eu vou usar esse daqui, ó É um concentrado Mas eu não tô falando que você deve comprar essa marca aqui Existem vários shampoos Esse daqui é meio caro Depois vou até fazer um vídeo diferenciado Falando desses produtos aqui Mas você deve usar um shampoo automotivo Beleza? Existem vários tipos aí Tem uns bem baratinhos Outro erro que muita gente comete é o seguinte Usa esponjinha normal pra tá lavando a moto Isso estraga a pintura da moto Acaba arranhando Por quê? Vocês veem, ó Tá vendo? Isso aqui é terra Isso aqui que tá na minha pintura é terra Então se eu simplesmente chegar com essa buchinha aqui Passar com a molhada e tal Vai acabar que essas arinhas vão ficar aqui, ó Não vai soltar Então quando eu estiver esfregando ali Mesmo que seja com lado amarelo Acaba surgindo uns riscos da moto Principalmente se for preta Aí que você vai ver bastante risco mesmo O certo é usar essa luvinha aqui, ó De microfibra Porque ela não segura essa terrinha Ela não segura essa terrinha Então por isso que ela acaba não arranhando a moto aí Então vai a dica aí pra vocês, mano Usem uma luvinha de microfibra, beleza? Vocês podem ver que ela tem, ó Até esses negócios assim, ó Não é reta pra não segurar a sujeira E não arranhar a sua moto Então não usa detergente comum Só se não tiver jeito mesmo Mas o certo é não usar E usa uma luvinha aí de microfibra Também é baratinho, mano Você encontra até por cinco reais isso aqui E uma terceira dica Ó Vocês estão vendo que eu tô com uma lavadora aqui De alta pressão Mas não necessariamente Você precisa ter uma lavadora de alta pressão Que se chama VAP, né? Porque quando você vai lavar Tanto a moto quanto o carro O certo é você Bater uma água na moto inteira Tá vendo essas terrinhas aqui, ó? Igual eu mostrei novamente Vê que tem bastante terrinha aqui A primeira coisa que você deve fazer É bater uma VAP na moto inteira, mano Ou pegar a mangueira Apertar lá pra dar uma pressão Afinar o bico pra dar uma pressão com o dedo E aí vai tirar bastante dessas terrinhas E o problema que arranha a moto é essas terrinhas, mano O problema que arranha a moto é a terrinha Então se você jogar uma água antes aí Na moto inteira bem jogado mesmo Já vai evitar aí de arranhar a sua moto Beleza? Então essa aí foi uma terceira dica Usar uma lavadora de alta pressão Ou uma mangueira mesmo Fazendo pressão com o dedo Jogar tudo na moto pra tirar aquela sujeira mais grossa Agora eu não sei se vocês repararam Mas a parte de cima da moto Nem parece que tá suja, né? Só se eu aproximar aqui Como eu disse pra vocês Mas a parte de cima da moto Nem tá tão suja Não tá tão suja a parte de cima da moto Mas a parte de baixo Ô motor Mano, tá bem suja Olha isso aqui, ó Aqui mesmo tá muito suja Então uma quarta dica pra você Que tá lavando a sua moto Ou seu carro É o seguinte Comece a lavar a moto Comece a lavar o carro De cima pra baixo Então você vai começar a lavar de cima E a sujeira toda vai escorrer pra baixo Então se você começar de baixo Primeiro você vai pegar toda aquela sujeira Que tá ali embaixo Tudo aquilo que tá de ruim ali embaixo Vai passar na sua moto No seu carro, sei lá E vai acabar que vai zoar a pintura, mano Vai arranhar várias partes dela Até a parte plástica você acaba arranhando Porque você pegou toda aquela sujeira Que tava embaixo Jogou pra cima e esfregou Então, mano Bate aquela água Como eu disse a dica pra vocês E já pega depois E vem lavando de cima pra baixo Todo aquele sabão vai escorrer Vai até ajudar a tirar a sujeira Que tá lá embaixo E aí depois você lava a parte de baixo Por último E as rodas principalmente Por último as rodas Que é a parte mais suja Que tem na moto É as rodas E debaixo do motor Beleza? E a quinta dica Que eu sei que geral Faz isso Tenho certeza Porque eu também fazia Terminou de lavar a moto Tudo bonitinho Você fez tudo Que eu falei aqui Você fez Igualzinho, mano Sua moto ficou limpinha Aí na hora de secar Você pega aquele pano de chão Lá que você comprou Na esquina Vai lá Passa tudo na moto Mano Acaba que você lava a moto Deixou um brinco E acaba arranhando tudo, mano Porque o certo Na verdade É você pegar um paninho De microfibra E secar a moto Como eu disse pra você Esses panos de microfibra Eles não deixam Prender a sujeira Então acaba o que? Que não arranha A pintura da moto Não deixa prender Aquelas areinhas E também ele não é áspero Ele é muito macio Ele é o certo Pra você secar A sua moto Então fiquem atentos Com o pano Que você vai usar Pra secar a sua moto Porque isso aí pode também Zoar bastante Na questão da pintura Eu como tenho Essa moto que é preta Preto vocês estão ligados, né? Arranho Já aparece na hora E agora eu vou dar Duas dicas extras Pra você Principalmente você Que tem uma 160, mano Não cometa esse erro Vocês estão vendo Eu tenho uma 160 Tenho também a Twister Que é o mesmo esquema Serve também aí Pra quem tem As motos de baixa cilindrada Por quê? Porque as motos de baixa cilindrada Tem motor assim, ó Todo de alumínio e tal Não é pintado Ele tem uma pintura aqui Mas é bem fraquinha Qualquer coisa já mancha Já, tipo assim As motos de alta cilindrada Ela é pintada mesmo Geralmente é preto Difícil manchar Mas também você segue A mesma dica Porque pode manchar Assim Nunca use Pra lavar a sua moto O famoso Limpa baú Ah, sua moto Tá muito encardida Não use limpa baú Mano Isso aqui vai manchar O motor da sua moto De 160 Isso aqui dá recorde De manchar Motor E também o bacalhau Porque o bacalhau Da 160 É de alumínio Da CB Twister também E tem aquela pintura Bem fraquinha Então qualquer coisa Mancha Você vai jogar lá Achando que tá Limpando Mas na verdade Você tira o grosso Mas deixa umas manchas Mal feia Se tiver muito sujo O bacalhau da sua 160 Ou até das motos De alta cilindrada Não jogue limpa baú Se tiver muito sujo Você deve fazer o que Usa um diesel O diesel Ele pelo menos Não mancha Então pra tirar Aquela sujeira grossona Que não quer sair Usa um diesel E se você quiser Ser um cara aí Que detalhado Mesmo na moto Gasta Pra moto Deixar zero Faz o seguinte Você pode estar Usando isso aqui Isso aqui é um Shampoo Desengraxante É mais caro É Mas rende bastante Vale a pena Aí você pode jogar Na sua moto De alta cilindrada Baixa cilindrada Vai tirar sujeira E não vai manchar E se você quiser Ser mais detalhista Ainda Você pode usar Isso aqui Que é um Limpa rodas Descontaminante Ferroso Aí é pra sujeira Pesada mesmo E aí você pode Estar usando ele Ele é até fedido E aí não vai manchar Seu bacalhão Não vai manchar O seu motor E vai deixar zero Rapaziada Então essas são as dicas Aí eu queria deixar Aqui pra vocês Porque eu aprendi muito Desde a minha primeira moto Aí aprendi a lavar Aprendi a mexer Nas motos Então é o seguinte Todas essas dicas aqui Foram coisas que eu vivi Mano Já arranhei pintura de moto Já manchei motor Já manchei batalhão Então agora eu sei Como é o jeito certo De lavar Então por isso Eu trouxe essas dicas Pra vocês Se você tem um amigo Que lava moto em casa Se você mesmo Lava moto em casa Compartilha pro seu amigo Deixa o like aí Se você gostou da dica E tamo junto Pra mais dicas Continua acompanhando o canal Fechou? Vralto Fui Vralto Fui Vralto